A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3 e É BUNDA COM BUNDO É BUNDA COM BUNDO Só vou comer as aulas Não vou comer as velhas Só vou comer as mais Não vou comer as velhas Não vou comer as velhas Senta aí Devagar vem, devagar vem, devagar vem O devagar vem, o devagar vem, o devagar vem, o devagar Cida na bexiga até poká, Cida na bexiga até poká Que é isso? Cida na bexiga até poká, Cida na bexiga até poká Entra aí, senta mãe, senta mãe, senta mãe, balança Somos que o Cameraman é, Somos que o Cameraman Eu sou o Zinho Gamibé, sou o Zinho Gamibé E aí! Eu sou o Vestir, eu sou o Boivir Eu sou os bruxos Eu sou o Zinho Gamibé Xies o Rosa Eu sou o Zinho Gamibé, sou o Zinho Gamibé Sou o Zinho Gamibé Eu sou o Rosinha, sou... Vira o bumbum, vira o bumbum Vamos fazer diferente Um, dois, um, dois, três Vem no bubou, vem no bubou, vem no bubou, que isso? Vem no bubou, que isso? Vem no bubou, que isso? Vem no bubou, vem no bubou, que isso? Posso a cocota, então mostra pra mim, então mostra pra mim Vou te caro que eu tinha assim Então mostra pra mim Então mostra pra mim Rodinho Vai morrer, vai, vai E mostra, mostra, mostra Que é isso, vai Então mostra pra mim Eu te quero sentir assim Então mostra pra mim Então mostra pra mim Então mostra pra mim Eu cheguei em casa estressado Olhei pra minha negona Não tinha nada pra fazer Pensei em algo novo Algo mais interessante Sigo só para o avante Sempre eu e você Seria em algo novo Algo mais interessante Sigo só vestido Entre eu e você Eu liguei a TV e eu vi lá em como que rodou Brincadeira, brincadeira Você está na cadeira Senta, vai, você está, vai Vai ficar louca, manhã Eu não senta na cadeira E abraça a boca que eu boto Você é brincador Vai ficar louca Vai ficar louca Você está na cadeira Senta, mãe Senta, mãe Senta, mãe Vai Vai ficar louca, manhã Vai ficar louca Você está na cadeira E abraça a boca Que eu boto até filme Você vai ficar louca, manhã Vai ficar louca, manhã Vai ficar louca Vou preparar e botar que vai rolar E aí? Um, dois, três, vai! Viva o bubom! 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 Que que é isso? Viva o bubom! Viva o bubom! Viva o bubom! Viva o bubom! Moça pra mim! Então moça pra mim! Então moça pra mim! Que delícia! Vai! Então moça pra mim! Joga baixinho! Joga baixinho!